Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião demitiu algum de seus músicos e assunto repercute nas redes sociais. Será que ele fez certo? Será que ele deveria fazer igual a Júnior Viana? Vem entender este caso, mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiro a mim seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, pois o seu like é super importante. Pois é rapaziada, o jornal Diário do Nordeste postou lá com exclusividade que Xande Avião, devido a pandemia, demitiu algum de seus músicos. Pois, e algumas pessoas começaram a falar que Xande Avião estava sendo mesquinho e deveria fazer igual a Júnior Viana fez. Mas será que todos os cantores deveriam fazer igual a Júnior Viana? Eu vou falar isso pra vocês logo mais, mas antes de eu falar a minha opinião sobre este caso, eu vou ler aqui o que foi que o Diário do Nordeste falou sobre Xande Avião, uma reportagem super interessante e eu vou ler aqui pra vocês. Então, lá fala assim ó, Xande Avião demite funcionários por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus, escrito por João Lima Neto. O cantor Xande Avião é mais um dos nomes da música atingido com os efeitos da pandemia do Covid-19 no setor de eventos. A coluna apurou com exclusividade que o forrozeiro demitiu parte de sua equipe e de funcionários neste mês. A informação foi confirmada pela assessoria do artista na manhã desta terça-feira, dia 16. Entre aspas, sem previsão de retomada das apresentações públicas por conta da pandemia do Covid-19 e pelo atual momento que vários setores vivem, o cantor Xande Avião precisou demitir alguns funcionários após quase um ano mantendo seus músicos e equipe de produção. Mesmo sem shows, eventos, o cantor infelizmente precisou tomar tal atitude este mês. A intenção é recontratá-los assim que possível, disse a assessoria de Xande Avião. A coluna apurou que foram demitidos músicos, funcionários, administrativos. questionamos o número de pessoas afetadas e sobre as negociações, mas as perguntas não foram respondidas pela assessoria do cantor. Ainda fala assim, em 2020, o cantor deixou de realizar eventos com grandes receitas como o projeto Aviões Fantasy. A festa já chegou a reunir cerca de 35 mil pessoas no estacionamento do Arena Castelão em Fortaleza. Os ingressos possuem preços populares e valores elevados em áreas VIPs. Desde março do ano passado, o cantor Xande Avião realiza lives com apoio de patrocínios. Ele reuniu grandes audiências como a transmissão de Xande Avião e Cavalheira na Fogueira, Live Modo Xande Avião, Live Tamo Junto, Live Festival Expo Expo Crato, entre outras. Em 2020, ele foi convidado a dar apresentação Boteco do sertanejo Gustavo Lima. Apesar da crise no setor de eventos, o cantor de forró radicado em Fortaleza não deixou de lançar projetos musicais. O forrozeiro gravou no ano passado o DVD Todos os Ritmos. A produção audiovisual contou com a participação de Leo Santana e de Os Barões da Pisadinha e de Lauana Prado. Em setembro do ano passado, o forrozeiro chamou a atenção da imprensa com o lançamento da própria produtora A Vibe Xande Avião. É ligado a atriz entretenimento. Apesar disso, lançou um escritório para gerenciar artisticamente nomes da música. O primeiro cantor selecionado pelo forrozeiro foi o pernambucano Zé Vaqueiro. E aí a reportagem destacou umas várias coisas que vocês podem estar indo lá e dando aquela velha conferida que é o site diário do Nordeste. Foi aí que as pessoas vendo essa reportagem de Avião começaram a falar Gente, e por que Júnior Viena vendeu ônibus, vendeu touros, vendeu várias coisas? Algumas pessoas também vão ressaltar que vendeu o ônibus dele e vendeu o ônibus que fazia parte da sua produtora, tá gente? Daí as pessoas começaram a associar essas coisas, começaram a chamar Xande Avião de mesquinho de várias outras coisas. Vale a pena também nos ressaltar que já tiveram vários outros artistas também que já dispensaram alguns de seus músicos como Wesley Safadão, Solange Almeida, Alda e Playboy entre vários outros por aí. Xande Avião com certeza agora só vai ser mais um de vários que vão vir por aí porque a crise não está nada fácil para ninguém. Como Júnior Viena falou também anteriormente, não sabe o que vai acontecer de agora em diante com ele. Eu acredito eu que várias pessoas do setor de entretenimento ficaram impressionadas com o que Júnior Viena fez em vender várias coisas para pagar os seus músicos mas tem muitos cantores por aí que não vão fazer, não fez e não vão fazer aquilo que Júnior Viena fez. Até porque, gente, banda querendo ou não, banda é uma empresa. Eu admiro muito a atitude que Júnior Viena teve, cara, para mim o cara é foda, o cara é muito humilde e Júnior Viena, sem sombra de dúvidas, merece parabéns aí de toda a nação artística. Porém, cara, não são todos os cantores que vão fazer isso. Por que, querendo ou não, como eu falei, banda é uma empresa. E, por exemplo, a empresa de Xande Avião, a marca Xande Avião, está com 100% de dinheiro na conta. Daí, um ano já de pandemia sem fazer show, vamos dizer que essa conta está descendo para 60%. Ou seja, ele perdeu 40% de valores nesse ano. Daí, cara, o cara fica sem sugestão. Vai fazer o quê? Vai demitir alguns músicos ou vai falir a banda de certa maneira? Porque eu falei com certeza que os caras não vão, mas vocês entenderam aí o meu raciocínio que eu quis passar para você. Mas, enfim, essa é a minha interpretação. Gostaria de ver a sua interpretação. Você acha que Xande Avião fez certo ou não fez demitir alguns músicos? Ou vocês acham que ele deveria aguentar mais um pouco? Deixa aqui por seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu te espero no próximo. Tamo junto e é nóis!